Bom, salve, salve rapaziada do Youtube Sejam muito bem vindos a mais um tutorial Dessa vez a gente vai fazer de Twisted Fate Beleza? Coisa linda, bonequinho bom pra dar Rome, distribuir vantagem Perfeitinho pra subir de Loela Que os cara não tem minimapa Não vê Mia, não vê porra nenhuma Alegria Então ó, no comentário fixado aí né mano Vai ter a minha live, que eu inicio aí das 22h até de manhã né E vai ter a do Milo E o Twitter dele mano Vai ter a porra toda no comentário fixado Na descrição pra vocês poderem ver Cria, se apresenta aí Fala o belo que você tem A maestria Quanto tempo você joga A livezinha também Bom, eu sou o Milo Eu jogo LoL desde a Season 2 Eu acho Eu peguei Challenger na Season 6 E eu era meio mid nessa época Mas eu não jogava de TF Eu comecei a jogar de TF na Season 9 Atualmente eu peguei Challenger ali No primeiro split ali da Season 13 que a gente tá Eu tava Top 80, 87 E nessa Season só eu joguei de TF Inteiro assim Então eu testei muita build, muita runa Bom, minha Twitch tá ali embaixo Eu faço live geralmente depois do meio dia Agora eu não tô jogando muito LoL Tô esperando um pouco pra jogar solo kill Mas é isso Esse é o resumo aí Beleza, coisa linda Qualquer de vocês tiverem, rapaziada Porque vai ter dúvida, né A gente não pode sanar todas Vocês vão lá e tiram na live dele, mano Só perguntar pra ele Não dá pra perguntar pra mim Não adianta comentar no YouTube Também não vou responder aqui Porque eu não vou saber, né Então vocês perguntam lá, rapaziada Bom, explica as runas pra nós aí, Cri Tá, seguinte A gente tem três runas pra TF Durante muito tempo o pessoal usava A segunda runa ali do Thunder Que era a mais padrão dele Eu acredito que não é a melhor que tem agora Eu fiquei copiando uns caras na gringa lá E eu acho que essa primeira runa de cometa É a melhor que se pode usar Pra tudo Então, pra mim, assim Eu uso ela 100% dos jogos E eu acho que é a que mais vale a pena Então, tu tá com ela aberto aí? Aham, eu tô abrindo o que você tá falando Basicamente, tipo A runa de cometa Ela serve pra tu treinar super curto no mid Tu só vai dar, tipo A carta que vier no cara Vai trocar o cometa e vai sair vazado Porque um dos problemas do TF É manter o trade estendido Então, ela é muito útil pra isso Ela tem CDR ali no transcendência Pra até a carta mais rápido Nimbus pra correr dos caras no gank Tempestade crescente pra escalar E a runa secundária É muito bom pegar a verde Pela... Porque, tipo Eventualmente o TF Tu vai buildar HP Então, tipo Crescimento excessivo Te dá HP também E o condicionamento Te deixa mais tanque Então, tu consegue Tancar muita coisa Depois dos 12 minhas, assim Então, eu acho muito boa E o padrãozinho ali Attack Speed Adaptativo e MR ou Armor Aí, depende do que tu quer fazer Mas essa aí é a runa que eu mais uso A runa de Thunder Ela é utilizada contra Matchup melee Geralmente Porque tu consegue Bater mais no cara Então, contra Silas Contra Kali Isso aí é bem útil Com essa runa Eu tenho que usar Ignite Então, essa runa é pra ser bem agressiva E punir os caras na lane Assim, os caras melee E o Cometa Qual summoner que usa? Cometa Ou tu vai de Ignite também Também é útil Ou Ghost Eu prefiro Ghost Ignite é só em situações Onde Tu vai ter um 2v2 Por exemplo Tu tem uma Rek'Sai Tu é TF E os caras tem um mid Super passivo Como, sei lá Um Victor E o genre dos caras É, sei lá Um Ekarim Que não tem Flash É muito fácil Tu matar o Ekarim O cara apareceu no Rio Tu Flash, Stuna E a Rek'Sai comba E tu vai ter o dano Com a Ignite Então, geralmente Eu pego o Ignite Quando o 2v2 vai ser bom Se não, eu só pego o Ghost Que é menor pra Teamfight Pra pegar aquilo assim Meio Meio à toa Assim no mapa E a última runa ali Que é a do Livrinho Ela é a runa mais Tipo Caso o cara não queira morrer no jogo Que aí Tu pega o Livrinho Tu vai de TP Tu tem o Osso Revestido ali Pra Pra tancar mais as trades Eu, particularmente Não uso muito ela Mas acho que pra Sei lá Se o cara tá com muito medo De jogar no mid Eu acho que essa runa aí Tu não tem como morrer na lane É praticamente impossível Assim Então esse é um resumo das runas Coisa boa Agora lança os itenzinhos Pra nós Os itens é o seguinte Basicamente Ou tu começa de Dona Sing e 2spot Ou de 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 Corrupta, né Então A ringa eu uso Geralmente Quando eu tô com o Comet E eu não tenho A runa do Tônico Na secundária Da inspiração Daquela árvore lá Se eu tiver com o Tônico Da secundária Eu vou delixir Então é basicamente Essa é a minha escolha Assim na De item inicial Agora Das builds Existem 3 builds Que eu testei bastante A primeira Se tu for ali Que é com o Liandre É uma build Que eu acho que É pouquíssimos Staffs fazem ela E ela é uma build Quando tu tem o mid free É uma É uma build Que tem que tomar cuidado Porque ela é a que dá mais dano Só que ao mesmo tempo Ela é a build Que te deixa mais squishy Digamos assim Então por exemplo Isso aí eu nunca vou fazer Contra um Zed Ou contra uma Syndra Por exemplo Porque eu preciso de HP E resistência Pra sobreviver além E o Sei lá Mid game E poder jogar side Com essa runa aí Eu pego quando O mid dos caras É muito passivão E os caras Tem bastante tanque Ela dá muito dano Embora o pessoal ache Que a TF é um boneco Que não dá dano Não sei o que lá Com essa itemização full AP Ela é muito mais forte Porque o pessoal tem a O costume de BTF Com canhão secundário O pessoal faz Pra ter mais range Pra stunar E acaba que O TF perde muito dano Por causa dessa itemização Com canhão Então essa aí é a build Que tipo Geralmente se o cara Tem um mid muito passivo Um Xerati Um Victor Um Zig Sei lá O cara vai ficar só farmando ali E não vai te matar Eu lanço essa build aí Aí A segunda build Que tem ali É com roa Essa aí é tipo Se tu não quer fazer A build de Leandre Essa aí também Vai funcionar perfeitamente Tu pega o roa ali Faz a build normalzinha Tem impito cósmico Tem Leandre Tem Rabadon O impito cósmico De segunda é bom Depois que mudaram o item ali Eu achei ele bem bom Porque ele dá CDR Dá move speed E dá AP pro TF Que é o que o boneco mais quer TF quer CDR Pra ter a carta mais cedo E quer Quer AP pra dar dano Eu não gosto muito Da litbain de segundo É um scale meio merda Assim Então Eu prefiro mais Impito cósmico Não significa que não possa Fazer litbain de segundo Mas aí vai do player Que ele sentir mais a vontade E a última build É É o TF Contra Compis long range Então Digamos que o cara Tem um azir O cara tem um Akaten do outro lado É muito difícil Tu chegar de TF Nesses caras e se tonar Basicamente Tu vai ter que entrar No range deles E no mid late game Os caras vão te estourar Muito fácil Então Essa build com roa de início E canhão de secundária Tu vai conseguir pegar Tu vai escolher Um caminho mais útil Tipo TF Nesse tipo de partida Então tu tem que ver Se teu time tem dano Nesse tipo de coisa Então em algumas partidas Vai ser necessário Tu fazer isso aí Pra poder ser impactante Porque não adianta Ter item pra dar dano Se tu não conseguir Bater nos caras Então são essas Três situações As situações onde Os caras tem tanque As que tu vai ser Morto no mid Porque é um Zed Uma Syndra Um champion de burst Ou essa terceira Onde os caras tem long range Então dependendo do game Tu pode escolher Cada uma dessas runas aí Pô perfeito Meu cria Coisa linda Bom runazinha feita aí Itensio feita Lembrando no chat O discord tá no comentário Fixado né Então eles vão Vão entrar ali Pra pegar o Discord Arruna o item E já aproveita E segue o monotip aí Pra dar uma moralzinha Né chat Aí é bom que divulga No começo No meio No final Divulga de novo Tá linda Maravilhoso Bom vamos dar play aqui agora Pegar aqui o TFzinho Ixi não tem se arrombado Qual que é a melhor skin dele pai Melhor skin Cara Tem duas velho Na realidade Tem aqui todo monotip Que é a Velho West Ela é a skinzinha Mais clean assim Pra jogar É mesmo Os caras sempre Tá com essa porra aí Mas a skin que eu acho Que ela é a mais bugada Mas buga os próprios Main TF É aquela Pulsefire Tá ligado Não sei se tá ligado Nessa skin aí Deixa eu ver Se eu tenho ela aqui Nessa conta É a Pulsefire TF Porque as cartas dele Ficam tão pequenas Quando ele puxa Que nem o cara Que tá jogando de TF Enxerga direito Qual que ele pegou Então o cara Tem que tá meio calibrado Porque senão O próprio TF Erra as cartas Assim Vira o TF do autônico Lá Aí não é mole Maneiro Maneiro Peguei ela aqui Só pra você dar uma olhada Boa Coloca Coloca na 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 Agora Vamos 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 Fala pra gente Os Power Spike dele Ahn Spike Do TF Ele é Baseado Em Nível Dele E E E Tipo O Spike Dele é Segundo item E Quarto item Basicamente Isso Então ele vai O Ímpeto Ou O Roa E O Ímpeto E Os Spikes De nível Do TF É Nível Nove Spike DXP No Caso É Nível Nove E Nível Treze Porque No Nível Treze Ele Vai Ter O Stun Completamente Upado O Tempo De Stun Ele Aumenta Conforme Tu Vai Botando Ponto Na Skill Então Pra Chegar No Máximo Como W É Segundo Skill Que Foca Só No Nível Treze Pra Tu Pegar Esse Spike E O Q Dele No Nível Nove Quando Ele Tiver Full Upado Ele Clean Wave Com Q Só Tá Ligado Então É É Muito Importante Pro TF Pegar Esse Speck Assim Pra Poder Ficar Dando Roaming Free No Mid Vê Se Consegue Ver O Tamanho Da Carta Olha Isso Aqui É Pequenininho Nessa Skin Aqui Aí Quando Tu Loca Ela Loca Espa Caralho Se Liga Se Liga Peraí Que Eu Vou Loca Aqui Ó É Bugadão Essa Porra Coisa linda Fala Pra A gente O Permabun Dele Cara Caçadinho É Um Pick Muito Bom Pra Dar Ban Basicamente TF Não Tem Muito Counter Na Mas O Problema Dele É Tomar Outscale Tipo Numa Side Por Exemplo Então Obviamente Um Caçadinho Nível 16 Vai Dar Outscale Em Qualquer Coisa Que Existir Outras Coisas Que Counteram Ele É Yasu Fizz Na Lane Porque Eles Cancelam A Carta Então Tudo Que Cancela A Carta Do TF Vai Dar Um Trabalhinho Pra Ele Assim Mas No Geral É Eu Diria Que Caçadinho Ou Yasu São Os Melhores Bans Assim Porque Eu Acho Que Tem Mais Player Desses Dois Perfeito É Ah Já Já Estamos Nisso Aí Fala Mais Uns Counter Dele Então Deixa Eu Ver Cara Acho Que Silas Countera Ele Mas Não Porque A lane É Difícil Mas É Porque Ele Consegue Roubar O TF Então Meio Que O que TF Faz O Silas Vai Conseguir Fazer Também Durante O Jogo Então É Um Poco Chato Assim Mas Acredito Que Esses São Os Mais Embaçados Assim Na Minha Opinião Perfeito Coisa Lina Então Agora Fala Um Match Fácil Para 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 Cara Eu Acho Que TF É Um Blind Bom Para Qualquer Jogo Acho Que Se For First Pick Pode Pegar TF Que Não Tem Problema Mas Assim No Mid Eu Curto Muito Quando O Cara Pega Algum Boneco Invisível Assim Akali Ou Talon Mesmo Sendo Assassin Tu Consegue Jogar Aline O TF Pune Muito Boneco Melee Então TF TF Akali Por Exemplo Numa Team Fight O TF Vai Utar E Vai Ver Os Xerati Ziggs Cara Se tu souber Dar os passinhos E desviar Tu Tem a lane free Para dar roaming Porque tu sempre vai pegar o push nesses caras TF Tem um push muito absurdo Ah porra Tu destrói o game no roaming O bonequinho chato Para dar roaming Meu amigo Destrói muito Já É Pô fala o combinho dele O combinho dele O grande combo Vou te mostrar ele aqui Ó Ó O combo dele é o seguinte Tu faz isso aqui E deu Não tem como Tu vai alocar a gold card E vai E vai dar o queizinho Só que existe um Não como secreto Mas Uma coisa que é bem útil Quando tu for utar na side Tá Aham O E do TF Ele estaca um hitzinho a mais Que dá mais dano Que vai ficar essas cards aqui na volta Então toda vez que tu for utar Tenta estacar isso antes Porque tu vai chegar no bot Por exemplo E vai fazer isso aqui Então tu dá mais dano no cara Porque tu vai dar tipo Duas skills num hit só Entendeu Tu vai dar tanto o E quanto o W O papo Red Cê é bom Então tipo Tu já chega Já dando o máximo de dano Que tu pode no cara Então é É um jeitinho melhor De tu dar dano Quando tu cair da ult Assim Tenta sempre estacar Tipo vai na galinha Estaca na galinha Antes de eu tal Enfim Onde tiver um campo Especialmente pra dar pick-off Na side Um TF com Com dois, três itens Ele estoura O cara squish facinho Não é nem meme Ahn Para mesmo Essa porra Deixa eu ver aqui Ah, você quer dar umas dicas de roaming Aproveitando aí já Cara, dica de roaming é o seguinte Vou até mostrar aqui na lane Se liga no meu Q Nos maguinhos Tá Ó Eu dei um Q Eu só tenho madorancinho Certo Nível 5 Dois Q na wave Tu limpa full Então basicamente Com dois Q na wave Tu já tá pronto pra ultar E é tchau Tipo o que o Makali faria Nessa situação aqui Tipo Ela tem que pegar o wave E não tem como acompanhar Então De TF Tu quer Afundar a wave Aqui que tá chegando Tu pode comer ela na torre Assim ó Tu taca lá longe Que vai pegar Nos maguinhos lá atrás Red card no meio da wave Pô, como é que o cara Vai jogar numa wave Das aqui de catapa Por exemplo Obviamente Tu não pode ficar Explosso pra gank Mas Não tem como o cara chegar Vou só pegar Mano Mentira Não vou não Eu posso bater na torre E pegar também Porque meu boneco faz isso O boneco é completar Se eu completar Gostosinho É só subir e descer Vai pra onde quer Invade o jungle Faz o caralho Mas é isso Basicamente Tu quer pegar push E jogar pra uma side E eu aconselho Muito jogar Pro bot side Sempre Porque lá tem mais kill Então Se tu descer bot Conseguir matar os dois É melhor que gankar top E drag é um objetivo Que nasce antes e tal Embora Arauto seja bom Pra snowballar Eu acho que sei lá Bot lane tilt A mais fácil Na minha experiência Mas no Rael Tá botando carrega mais Também Essa porra É foda Bot lane é roubado Querida dá uma dica de team fight Com esse boneco aí Cara team fight A melhor dica que eu dou É Fica atrás do AD Espera os caras engajar E joga front to back Sempre Então se a Kali vai vir Estourar teu AD Tu mete a ult nela Estoura e faz o cara bater Tá ligado? E acabou pro mano É basicamente isso Tu vai sempre focar a front Óbvio Se aparecer um Sei lá Um cara no meio do mid ali E tu puder dar Flash no cara Tu flash no cara E mata Mas Tu geralmente vai esperar Tu vai esperar o time inimigo Fazer alguma bobagem Sabe? Tu é muito bom Impunir os caras Assim Um engaj de maldado E tal Um cara que Trolou Porque cara O stun do TF late game Ele é 3 segundos CD Tá? Caralho Baixa isso E o cara Não No caso 3 segundos Pra voltar a carta E o stun dele é 2 Então o cara vai ficar Um minuto no máximo Um minuto nada Um segundo no máximo Fazendo algo na team fight Tá bem forte Só que é só chegar É só chegar no ponto Que ele pode fazer isso É o farmzinho É dar o roamingzinho Sem morrer Botar uma lordzinha Já é igual uma mula Bom, queria Pelo que eu vi Que o meu tá completo Pode acrescentar E o que você quiser acrescentar De resto É dicas essenciais Eu penso Eu penso em dicas essenciais Aqui Que tem algumas Que estão faltando Recalda o TF Eu acho que é o mais importante Embora seja uma coisa Que eu acho que o pessoal Não fala muito Em dicas assim Mas O O nível 6 A gente pega na wave Dos 5 minutos e 30 Certo? É onde Na real a gente pega um pouquinho Antes do mid Agora Porque mudou o XP Mas É a wave de catapa Que chega Aos 5 e 30 Então tu tem que dar recal Depois é matar a wave Dos 5 minutos É o recal Tu já vai tá nível 5 Tu vai bagaçar a wave Com teu quezinho assim E vai E vai meter o pé Vai voltar a base E vai pegar item Porque é desse jeito Quando tu voltar na lane Se o cara ficar Tu estoura a wave de catapa E o tabote E o cara não deu B Então tu basicamente Tem um roaming de graça A ideia do TF É sempre tu conseguir pegar tempo No cara Pra dar roaming Então Esse recal Aos 5 minutos É muito importante Destrói a wave Que vai chegar aos 5 minutos Pega teu recal rápido Volta na wave de catapa Pega nível 6 Tu vai tá cheio de item A baixinha dos caras Não vai ter resetado E aí Geralmente tu vai pegar Um lacre Uma bota Assim Então tu já chega A borde A mata Já pega a lacre Estacado E snowbola o game E era isso Acho que isso aí É muito essencial de TF E lembrar que TF É um champion Que joga a side Cara Ele é um champion Que ele vai querer Puxar a side E rotar pro time Porque Uma das coisas Que ele faz É Criar a vantagem Numérica instantânea Então por exemplo Se ele tá bot E o mid dos caras Descer o bot Pra dar match nele Ele puxa o move do bot Junta a mid E agora tu tem um player A mais mid A chance da play do mid Dar boa É muito mais alta O importante Sempre tu tá na playlist do cara Tu nunca vai querer jogar Tipo Um 4x4 Um 5x5 Porque o boneco É feito pra ser desgraçado O boneco Feito pra ser um filha da puta E matar os caras Com mais gente Assim Boneco de desgraçado Mesmo O famoso boneco Pra ser uma mais Cheio do saco Sim E outra dica importante Assim Quando tiver a gold card E o cara não tiver no range E tu quiser acertar o cara Nunca dá Hit e flash Porque o cara pode Flechar e não tomar o hit Sempre clica no cara Antes E depois flecha Que aí Consegue tipo Estunar o cara Sempre Tá ligado Não tem como o cara Reagir a isso Outra coisa importante Na lane É Por exemplo Aqui Contra o Makali Eu tô com cometa E obviamente Não me mata aqui Porque eu estou muito louco Mas Tu só quer fazer isso aqui Tu só coloca a carta Insta e vai pra trás Qualquer carta que sair Vai ser bom na lane Isso aqui Na matchup Tu só quer Hitar o cara E procar o cometa É só isso que tu quer fazer Chega no cara Aperta o W Duas vezes A carta Qualquer carta Que sair Vai ser útil E Deixa eu pensar Em mais alguma dica Final aqui A gente falou Sobre O recall dele Sobre roaming Part Part dele Passiva Ah passiva Tá Tu tá ligado Como é que funciona Ou não O que Ah passiva do TF Não não Eu falei Que a gente tinha falado Mais cedo Pra dar roaming Estacar a passivinha Ah sim 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 Ah sim sim É passiva do E Uma coisa da passiva do TF Que ele ganha gold Quando ele farma Qualquer unidade Ele pode ganhar D1 a 6 de gold Só que uma coisa engraçada É que Na matemática do LOL Que os caras fizeram Ele tem mais chance De tirar 5 e 6 Do que os outros números Então ele farma Dinheiro pra caralho Nessa brincadeira Pô roubado Não sabia disso aí não É Ele tem Acho que é 23% de chance De sair 5 e 6 No dinheiro Mas assim Mesmo que fosse normal As 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 estatísticas Pensa assim A gente tá parado Aqui no mid Certo E Nós dois farmamos Sem the gold Eu Botando uma média Que eu pego 3d gold Eu vou ter 300d gold Na tua frente Então se tu deixar O TF parado Contra qualquer champion Do jogo Ele vai ter mais dinheiro E vai ter mais item Então o TF sempre Vai fechar um spike Antes dos outros players Então essa Essa é uma coisa Muito boa dele Porque Se tu souber jogar certo Farmando direitinho Tu vai abrir vantagem De item Muito na frente do cara No caso Por exemplo Se vocês forem fazer Uma Leandre os dois Tu vai pegar essa Leandre 3, 4 raves Antes do cara E isso pode garantir Uma kill Ou uma teamfight Melhor pra ti Então é São pequenas coisas Assim Que quando tu Tu tem essa noção Tu consegue abusar Muito mais dos games Que uma pessoa Que sei lá Não sabe muito Do boneco Não vai saber usar E eu acho Que pra finalizar Uma coisa Que o pessoal Não manja muito É que cada carta Do TF Tem um scale De AP diferente Não sei se tu Manja disso Mas por exemplo A gold card Deixa eu te dar uma aqui Só pra tu ver O número que vai dar Tu vai tomar Tomou 76 Certo? Ali Agora deixa eu dar Outra aqui Agora eu vou dar Uma red Tomou 99 Agora eu vou dar Uma blue Tomou 120 Então pensa assim Cada carta Ela tem um scale Diferente A gold card É que dá menos dano Só que ela estuna A red card Dá um dano médio Só que ela dá dano Em área Em todo mundo E é o mesmo dano Em todo mundo E a blue card É a que tem mais scale De AP A blue card Do TF Ela tem 115% De scale De AP É muito alto Eu acho que é um Dos mais altos Do jogo Não ironicamente Pô É muito alto Velho E o rolê Do TF É que assim Dependendo da situação Se tu quer finalizar Um cara Tu Só dá uma blue card Tá ligado No caso aqui A cara é roubada Falou Mas Mas late game Cara Num AD carry Assim com metade da vida Não tenha medo De dar uma blue card Se tu tiver 3 itens Tu Estoura a cabeça do maninho Tá morrendo aí Então Pra pegar aqui O encarar Squish Pode dar blue card De boa E na teamfight Sim No meio da teamfight Acho que Dependendo da situação Só aperta o W Duas vezes E reza pra vir Uma carta boa Sabe Aqui Se Deus quiser Vai aumentar a população Agora Vai Aí ó Turete Miron Drone Fate Rapaziada Tá no comentário fixado Na descrição Na porra toda Você streamou em que hora mesmo Cri? Eu streamo a partir Um pouquinho depois do meio dia Assim Geralmente Tô jogando o Dark and Dark Não sei se tu manja desse joguinho Não manjo Ah não manjo Mas enfim Joga isso Joga o LoL Tentando jogar um TFT também E Era isso Era isso Coisa linda Meu lindo Obrigadão por ter aceitado Espero que o tutorial ajude A divulgaçãozinha da live Vai ajudar muita gente É nóis meu querido Obrigadão aí mano Valeu Valeu Paz lá Fala com Deus Fala com Deus